Amar É querer ser tudo Amar É simplificar Como todo animal Como todo vegetal Eu quero desta vida Para isso Amar É poder ser livre Amar É se desculpar Tudo assim Tão natural Vento forte Vendaval O cheiro do teu corpo Me fascina Tanta força E pouco senso Renascer Renascer Em teus encantos Por amar A tua falta Posso Posso até morrer De amor Amar Amar É querer ser tudo Amar É simplificar Ficar Como todo animal Como todo vegetal Eu quero desta vida O paraíso Amar É poder ser livre Amar Amar É se desculpar Tudo assim Tão natural Vento forte Vento forte Vento forte O cheiro do teu corpo me fascina Tanta força e pouco senso Renascer em teus encantos Por amar a tua falta Posso até morrer de amor Tanta força e pouco senso Renascer em teus encantos Por amar a tua falta Sei que vou morrer de amor Ou 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 ou!!! A CIDADE NO BRASIL